Cristal e do campeão primeiro, depois a foto, Cristal! Não vão embora então! Muito obrigado a todo mundo que deu atenção Foi mal da hora, família, mó satisfação De poder colar e representar aqui no free E hoje eu virei o top 1 do Tucuruvi E primeiro do hack, calma, eu vou falar Um salve pro do rap, nem vai mais me alcançar A partir de agora eu vou dominar essa porra A pista pros menores é Pique Sodoma e Gomorra O mano deve, é o moleque que eu amo Se eu ganhasse ou se eu perdesse, eu nem reclamo Oi, tá ligado? Porque aqui não é Disneylândia E levanta a mão e dá o grito, quem apoia a Brasilândia? O Tucuruvi também é o rap underground E de última, um salve pra Jesus Amanhã eu tô na Norte, Sabadão, no Santa Cruz Manda aí, manda aí, manda aí Eu nem sabia que eu ia participar desse free Satisfação, recebimento a todos do Tucuruvi Ô pai, quem não me entendeu, não entendeu Cê sabe, às vezes a gente traz, às vezes já aconteceu Mas aí é mó satisfação aqui rimar Primeira vez na casa, na final, nós tava lá Não levei agora mais, pode pá Organização, eu falei que eu vinha e que eu ia barulhar Eu cumpri, eu cumpri o que eu falei Suave, não foi campeão, mas eu não sou rei Satisfação, eu faço na sessão Eu fiz uma final com o mano Que é o homem, que é o uri, que é o homem, que é da Norte Não é vacilão, eu faço nesse free É mó satisfação agora aqui nessa labuta Quarta-feira, sete e meia Tem Brasilândia e terça-feira também sete e meia Tem batalha lá de Pirituba É nóis, é isso na chatuba Cê não tá entendente agora aqui na chatuba Não é rimar na rua Não sou covarde, é a marca da profecia Não, mano, o deck vem da Zat Uou!